O supermercado Vila Real de Cruzeiro foi reinaugurado com um jeitinho brasileiro, muito pagode. E nessa festa não pôde faltar os clientes, eles encheram os corredores da loja para conferir as novidades. Está super maravilhoso, nossa, muito bom para a gente, o Cruzeiro merece. Ótimo, melhorou muito mais. A cerimônia de reinauguração começou por volta das 8 da manhã e uma hora depois as portas do supermercado foram abertas com corte simbólico da fita, quando centenas de clientes faziam fila do lado de fora. O Vila Real ganhou um novo visual que vai conseguir distribuir melhor os mais de 15 mil produtos, proporcionando mais conforto aos consumidores na hora de empurrar o carrinho. De acordo com o diretor comercial do Grupo Zagarosa, que controla a rede, o investimento quer mordenizar o supermercado e atrair pessoas de todas as classes. A gente procura uma loja, oferecer uma loja mais agradável. Vila Real é para todos os públicos. Por dia, quase 1.500 pessoas passam pelo Vila Real de Cruzeiro. Com a reforma do local, estima-se um aumento de 10% no número de clientes. E não é só o número de consumidores que deve aumentar. O time de colaboradores do supermercado ganhou reforço de 10%. Tudo para continuar atendendo bem clientes como a Dona Maria. Eu adoro esse supermercado aqui. Aproveitou hoje para fazer umas comprinhas. Ah, aproveita a oferta, né? O novo Vila Real incrementou os setores de padaria e rotisseria e o açougue está com cortes novos. A prefeita Anacarem participou da reinauguração ao lado de diversos diretores e fornecedores da empresa. Depois, ela aproveitou para conhecer as novas instalações.